Olá pessoal, estamos aqui em Muriaé, Grupo Minas, da Bebom, fazendo um trabalho de start aqui em Muriaé. Nós queríamos deixar aqui com vocês um convite para a partir de hoje vocês procurarem aqui o nosso líder, o Adriano. Ele vai passar para vocês aí a forma de contactar a ele. E o que a gente quer de vocês é que vocês compreendam esse projeto maravilhoso, essa forma diferenciada de se trabalhar com um produto, um produto muito bom, um rastreador veicular, com um plano de negócio fantástico, uma oportunidade de vocês ganharem aí uma renda adicional ou uma renda principal. Depende de vocês, ganhar 800 por mês ou 800 por dia, a decisão é sua. Você quer saber como? Procure esse grande líder aqui em Muriaé e ele vai dar o caminho para vocês. Queria passar aqui a palavra para o Sargento Honório, o nosso grande líder também do grupo, que veio trazer esse projeto para a Muriaé e é com você, Sargento. Como o nosso diamante aqui falou o Euclides, eu sou daqui de Muriaé, fui nascido e criado aqui em Pirapanema, hoje eu estou em Caratinga, graças a Deus Jesus abriu essa porta para mim. Hoje eu sou liderança em Caratinga e viemos aqui prestigiar esse grande trabalho que o Adriano está desenvolvendo aqui na cidade. Então, não perca oportunidade, procura o Adriano aqui em Muriaé para você se posicionar na rede e você ter sucesso como nós que estamos tendo nessa grande empresa. Gente, a oportunidade é única, eu quero deixar o meu telefone aqui, que é o 329809-4175, tem o e-mail também, vesparadriano.gmail.com Tem também o Facebook, vai estar falando mais sobre o Euron, que é Adriano Vespar. Nós vamos estar agora começando o trabalho em Muriaé, vamos estar fazendo várias palestras, toda semana o intuito é fazer uns palestras, vai estar instruindo vocês, né, para vocês entrarem nesse negócio, porque o negócio é bom, é Bebon, está começando em Muriaé e quem entrar no nosso grupo agora, com certeza vai ter todo o suporte, né, pelo Cris, o Grupo Minas aqui, né, o Rogério, e nós estamos à disposição para qualquer informação. Bebon! É isso aí, pessoal, Bebon, Grupo Minas e Muriaé, agora temos liderança aqui também, venha fazer parte desse grupo que mais cresce no Brasil. É isso aí, venha para Bebon.